É muito bonito, né? A natureza, esses pés de Cambucá. Vocês sabem o que é Cambucá? Essa frutinha que tá aqui, ó. É muito bonito, né? A natureza, mas o que cai das folhas, né? E eu já tenho uma coisa comigo, ó. A Zanza disse que, ai, Maricotinha, fica tão lindo, fica romântico. Eu disse, não, Zanza, não fica romântico, não. Fica sujo mesmo. Já tem as amandrias contigo. Agora eu vou fazer montinho assim, ó. Depois eu vou juntando, lá tem mais também. É assim, minha filha, a gente tá em casa, a gente não tá parada, né? Tem sempre uma coisa pra fazer, tem sempre uns quintal pra barrer, umas folhas pra tirar. É, a pouco chega o verão, já passa. Mas agora é uma piscão, né? É, outro dia eu fiz um casamento que era cheio dessa folha na entrada. Acho que eu peguei um ansinho já pra puxar. A guria disse, ai, Maricotinha, isso é chique. Ai, é chique, é, gente, é? Essa folha do céu é chique, é? Pra mim é uma pop verde, ó, né? Vou até ver se eu vendo. Essa aba a gente vende pra decoração, né? Se quiser comprar folha seca, ó, em casa tem uma opção. Tá bom? Fazer até um dinheirinho, né? Trabalhar, porque o que é mais que a gente tem pra fazer nessa vida mesmo é ajeitar as coisinhas da gente. Não sei como é que o Tibera ainda capinou isso aqui, ó. Vou ficar bem quieta. Já tá demais. Vou tirar as folhinhas, então. Tá bom? Ai, até me dá até uma... Me parece a cabeça, sabia? Eu, quando eu tô aqui no quintal, no meio das plantas, assim, me dá até um desaliveio na cabeça. Adoro cheirar a folhinha. Ai... 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 Ai...